Fala tio Chico, tudo bem? Boa noite. Aqui de novo o Hélder de Belém do Pará. Oi, tudo bom? Tio Chico, de tanto ver suas lives, eu acredito que eu já estou conseguindo formar muito melhor a minha ideia do que eu vou fazer no médio prazo na compra da minha primeira moto, zero quilômetro. Olha só, meu projeto é ir para aquele evento que tem no meio do ano lá em Brasília. Eu estou começando ainda nesse ramo e eu lhe confesso que mesmo quando eu não consigo ver a live toda, que é difícil, né? Quatro horas aí, do tio Chico falando, e eu vou vendar uns pedacinhos assim até o outro dia e tal, durante todos os meus intervalos. Enfim, eu sou personal, trabalho com prestação de serviço, sempre estou no carro pra lá e pra cá, ainda não estou na moto, né? Enfim, o que acontece tio Chico? Já vi todos os seus vídeos aí falando da NH300 e hoje eu fui numa concessionária da Dafa aqui em Belém pra ver a NH190, subi na moto, levei meu mecânico, que é meu amigo também, mande um abraço aí se possível pro Cássio. Beijo, Cássio! O que que rola? Ele subiu na moto, eu subi lá na garupa pra ver se a minha mulher ia conseguir ficar lá confortável. E aí vendo também, né, os vídeos do Gabriel, eu vi que a configuração da moto é mais ou menos a mesma, em termos de geometria, né, de quadro e tal. Sim. E que provavelmente só será modificado efetivamente o motor, né? Isso. E aí eu tô lhe ouvindo plenamente pra aprender, pra poder começar, né, formar minha opinião, meu vocabulário aí desse novo mundo que eu tô gostando bastante. E às vezes eu fico parecendo assim aquele primeiro filme do Matrix, né, que injeta aquela parada lá na cabeça e tal e fica absorvendo conhecimento super rápido. E é assim que eu tô cada vez mais fazendo parte aí desse mundo tão bacana que o senhor nos orienta. Um beijo, Helder. É o seguinte, Helder, deixa eu te falar. Eu preciso botar um pouco de água nesse chopp aí, seu, porque, cara, você, pelo que eu vi, você não sabe nem andar de moto ainda direito, né? Pelo que eu entendi, não sei, não sei se é isso. É sua primeira moto. Se é a sua primeira moto, como é que você já quer pegar a rodovia, fi? Você vai morrer. Você vai morrer. Na minha teoria, as pessoas que são muito afobadas, né, que colocam o carro na frente dos bois, elas vão mais rápido pro inferno. Mas é a minha tese, entendeu? E a minha sugestão é que, primeiro, compre a moto, rode com a moto, um ano na cidade, pegue experiência pra rodar com garupa, porque a dinâmica é outra. Quando você tem uma garupa na moto, a dinâmica é completamente diferente, porque a garupa mexe. A garupa só mexendo a cabeça, olhando pro lado, a moto já balança. Entendeu? Você e a garupa tem que estar conectados e vocês têm que entender se um mexer o outro tem que estar realmente sincronizado pra garupa inexperiente e você inexperiente não caírem com a moto. E isso numa rodovia é batata, velho. É morte. Então, e eu realmente sou o cara do terror. Eu faço o terror. O meu propósito é exatamente fazer com que as pessoas entrem no motociclismo da forma mais tranquila, segura possível. E quem tem, tem medo. Então, Helder, vá devagar, calma. Esse ano você não vai conseguir fazer esse seu projeto de ir pro moto capital. Porque você nem moto tem. Então, calma. Planeja ir pra 2024. Aí você compra a moto esse ano, roda bastante por aí, roda na cidade, faz pequenos rolês, faz aí uns rolezinhos de 100km, bate e volta, pega experiência, conhece a moto, entende a dinâmica da viagem curta, mas com garupa. E aí você vai evoluindo, cara. Evoluindo, né? Igual um Pokémon. E aí, pronto. Aí você tá bom, vai lá pra estrada e vai, fi. Mas lembre-se, a dinâmica da estrada é diferente da dinâmica na cidade. Então, a cidade, você... Muita gente acha assim, ah, mas na estrada é fácil. Por isso que eu acho que as pessoas, elas vendem uma... Eu vendo o terror. Por que eu vendo o terror? Porque eu sei que quem vende facilidade quer que você se lasque. As pessoas que ficam vendendo só facilidade querem que você se lasque. Depende muito da situação também. Pra quem vende dificuldade pra motociclistas experiência é porque o cara quer ganhar alguma coisa com isso. Mas pra motociclistas inexperientes vender facilidades é porque aí é que a pessoa se ferre. E aí depois, não, pô, não tem nada a ver com isso. Então, eu tô falando com motociclista inexperiente. Eu não vou vender facilidade. Eu vou vender que realmente é perigoso. Moto é um troço perigoso, cara. A dinâmica na cidade é uma dinâmica muito mais complexa. Porque você tem que estar usando a visão 360 a todo tempo. Em questão de menos de um minuto, você tem que estar de olho no retrovisor usando a técnica de visão 360 com os retrovisores. Em menos de um minuto. Na rodovia, você não precisa ter essa tensão toda. Mas é muito mais rápido um carro aparecer no seu retrovisor e você morrer. Porque você não olhou o retrovisor e fez uma ultrapassagem. Porque o carro que vem, ele tá 100, 120, 140, 160, às vezes 200 por hora. Então, você vai botar a moto no cantinho pra ultrapassar um caminhão. Passou um carro a 200 e te levou. E aí você vira a estrelinha. Entendeu? De pastel de carne. Então, a dinâmica é diferente, mas não menos perigosa do que a dinâmica de uma cidade. Então, cara, você ainda tem muitos passos pra dar até alcançar a rodovia. E aí, falando da NH300, a moto ainda não foi lançada. Então, a gente tá na expectativa que, pelo menos aí, primeiro semestre de 2023, ela seja lançada pela DAFRA. Vai ser uma moto legal. Em tese, 24 cavalos e meio. Refrigeração à água. Então, promete aí uma moto boa pra viajar. Tá bom? Um beijo pra você. Compre a moto. Rode na cidade. Teste bastante. Rode. Rode. Rode muito. Né? Pra depois você colocar a sua experiência rodando na cidade, em pequenos trechos na rodovia, numa viagem longa. Mas depois de um ano. Tá bom? Um beijo, Helder. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior. Canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.